oi oi gente eu sou a tata e esse aqui o love drama seja muito bem vindo muito bem vinda ea nossa conversa de hoje vai ser sobre amor platônico vocês sempre pediram muito esse tema e eu não sei porque eu não tinha um vídeo exclusivamente falando sobre amor platônica aqui no canal você é uma dessas pessoas que gosta de ouvir sobre essa vez está sofrendo de amor platônico não tem entender o que é de fato um amor platônico quer saber o que fazer com esse sentimento e coisa e tal eu vou conversar com o tico sobre isso tá bom então antes de falar sobre o que é de fato amor platônico queria exemplificar para ver se tu te identifica quando que acontece um amor platônico o amor platônico acontece aquela pessoa que ela é apaixonada por um ídolo por um professor por alguém que ela só admira de longe e ela mal sabe o nome ou ela sabe tudo da vida da pessoa mas a pessoa não sabe sobre a vida dela amor platônico também às vezes acontece dentro de relações de amizade quando um dos lados é apaixonado e o outro lado não sabe disso ou então aqueles casos que a outra pessoa nem sabe da tua existência se identificou se identificou com um deles em casa me identifiquei para falar mais afinal o que é amor platônico é aquele amor aquela paixão que vive só no mundo das ideias vive só nos pensamentos na idealização da cabeça da pessoa ela é qualquer relação que ela só é idealizada ou seja ela só existe nas ideias e não é colocada em prática em forma de nenhum ato de amor uma declaração um abraço diferenciado um toque um beijo uma relação isso é um ato de amor o amor platônico não chega a ter um ato entendeu ele vive só no mundo das ideias o nome é a nomenclatura amor platônico paixão platônica é derivada de platão platônico de platão acho que vocês já devem saber disso eu lembro disso que eu aprendi na escola no colégio vocês devem ter aprendido também platão defendia esse mundo das ideias né o conceito de mundo das ideias é de platão que que o mundo das ideias eu acabei de falar que não vem para o real não realiza não não chega a ter uma ação em platão dizia que tudo que existe no mundo das ideias é perfeito é imutável e o amor platônico é assim é uma coisa perfeita 100% maravilhosa a pessoa incrível a pessoa tem zero defeitos a pessoa é linda querida simpática é por isso que as pessoas têm medo de trazerem muitas vezes esse amor para o mundo real porque tu idealiza aquela paixão aquele amor aquele ser tão perfeito aquele amor platônico é tão incrível que imagina se tu te decepciona a ponto de trazer ele para o mundo das ideias e não é bom ea pessoa tem defeitos porque assim todo mundo tem defeito realmente o amor perfeito só pode existir no mundo das ideias o amor perfeito não existe no mundo real todo mundo tem defeitos todo mundo tem brigas discussões discordâncias enfim então assim como identificar se meu amor se a minha paixão é platônico ou não é uma coisa que a gente pode ver é o lance do impossível sabe assim é um amor quase que não cansável é um amor quase que impossível é um amor proibido por um amor proibido às vezes o amor proibido muitas das vezes é platônico sim porque porque ele acaba existindo só na imaginação de um dos lados acredito eu tá que deva existir algum amor platônico vindo de duas partes normalmente a gente coloca assim como se uma das pessoas estivesse pirando delirando né o amor platônico ele ele tá bem associado esse lance do delírio um dos lados delira pelo outro lado mas acredito que deve haver alguma situação em que o amor é existe e ele é platônico de ambos os lados que nenhum dos dois tem coragem de trazer essa paixão esse amor para o real e aí acredito que sim ele acaba sendo platônico para os dois lados não sei se os estudiosos da filosofia iriam concordar comigo mas essa é a minha concepção tá gente então como o amor platônico tem essa coisa assim essa vibe do irreal é não acontece no físico também tem muitas teorias que dizem que explicam ele como um amor espiritual um amor que só acontece longe da realidade sabe assim então como sair dessa né o que fazer com esse meu amor com essa paixão platônica o que fazer tá assim é platônico descobri é platônico tô sofrendo de que eu faço a gente só uma pausa aqui para falar para vocês que tem muitos conteúdos como esse lá no instagram do love drama tal o drama canal então segue lá também por lá eu consigo manter o contato com vocês mais pertinho a gente consegue conversar enfim tá muito legal produzir muito conteúdo nossa por lá então segue lá vou deixar aqui na descrição também tá cara como ele é aqui né como ele só existe aqui no mundo as ideias e no teu sentimento eu acredito que uma melhor solução para tu poder de uma vez por todas é acabar com isso sendo tornando ele real ou te trazendo para a realidade de que ele não é possível de acontecer seja tu agir então assim eu vejo que muitos de vocês sofrem de amor platônico há anos eu recebo depoimentos de pessoas que eu vejo que há anos tem esse amor há anos idealiza uma pessoa incrível que ela vem todos os dias seja no trabalho da faculdade é no bairro ou apaixonada que eu falei pelo professor pela professora por um ídolo e acaba não realizando nunca isso porque por medo de se machucar mas não pode ter medo de se machucar porque tu já se machuca fazendo isso tá coisa incrível maravilhosa linda perfeita verdadeiro defeito só tá existindo na tua cabeça ela não é real não que eu seja contra tu imaginar coisas bem pelo contrário vocês sabem que eu sou super a favor né nesse mundo imaginativo acredito que a gente pode curar muitas coisas em outros planos e com a nossa imaginação e com a nossa força do pensamento mas se tu não tá sendo legal para ti se não tá sendo saudável para ti puxa isso para o real puxa é isso para uma ação e qual seria essa ação é meio que descobrir se a pessoa é tudo aquilo que tu imagina mesmo porque se tu imagina que a pessoa é linda doce meiga pura querida bonita e tu vai falar com ela e ela acaba sendo ríspida contigo sendo grosseira ou então se tu não tem como falar com ela tata não tem como é um ídolo é alguém que eu jamais conseguiria falar ou então alguém que tu teria que ir falar ia pedir um autógrafo conversar e a pessoa viraria a cara pra ti isso é uma ação tu vai acabar sabendo que a pessoa não é aquilo tudo que tu imaginou que tu idealizou dela sabe quando eu digo ação eu não digo para tu escrever uma carta de três páginas declarando para chamar a pessoa sei lá da onde tu veio para chegar para o professor e falar cara eu te amo não não é isso ação que eu digo é tu descobrir bota de missão aí descobrir se a pessoa realmente é essa coisa que tu idealiza na cabeça e assim acredito que a gente só consegue agir quando a gente tá com a nossa autoestima em dia então o que que eu te diria fortalece a tua autoestima cara fortalece a tua autoestima para tu viver de fato um amor real porque tu é merecedor disso tu é capaz de viver um amor real as pessoas muitas vezes abrem mão é de viver amores reais não enxergam amores que estão do teu lado possibilidades de possíveis amores que estão dos seus lados é porque estão idealizando tão focado em uma coisa que é impossível que é irreal que só existe na imaginação e tu é capaz tu é merecedor de viver esse amor real mas para isso a gente tem que estar com a autoestima em dia então coloca a autoestima em dia espero que esse vídeo sirva para ajudar nem que seja um tiquinho assim a tu te ver olhar para ti ver como tu é incrível também e como alguém pode te idealizar como uma pessoa incrível e que isso seja real sabe assim foi isso não esquece de seguir o perfil do love drama lá no instagram love drama canal tá bom fala comigo por lá um beijo tchau tchau